Pedimos a vossa atenção para uma grande voz masculina do nosso panorama musical. Um grande aplauso para Cássio. Descurar, balança, balança, vem juntinho a mim, encosta, encosta, vais-te divertir. Precira-me a viver sem ti, para aprender a ser feliz, para voltar a amar sempre, nos mei lamentos. Precira-me a voltar a amar, para viver de novo em paz, não consigo te esquecer um só momento. Mãe, és luz que envolve o nosso olhar, Mãe, tu tens o dom de iluminar. Teu amor é o maior presente que Deus me deu, Mãe, és luz que aquece o coração. Sou louco, sou louco por ti. Eu sou louco, por ti amar assim. Lady J, eu não sei, acalmar o meu coração. Vou por ti, para fingir, que não sinto mais paixão. Lady J, se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, para ser da minha rainha. Se eu pudesse te beijar. Lady J, eu não sei, acalmar o meu coração. Para fingir, ai, eu não sei, acalmar o meu coração. Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, para sempre nos ravos. Lá, 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 lá. Te casar pra... Per 좋아요, ai, eu não sei, acalmar o meu coração. Lá, 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 lá. E eu não sei, acalmar o meu coração. Meus caras, paixão, meu coração. Muito obrigado por terem vindo Boa noite Boa noite